Música Me chamaste para caminhar na vida contigo Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma É difícil agora viver sem lembrar-me de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Vocação Veja bem Esse assunto é muito importante para as nossas vidas Hoje eu entro na sua casa mais uma vez Peço licença Rogando as bênçãos de Deus nosso Senhor Sobre você e sobre toda a sua família Esse assunto que nós vamos tratar hoje É de suma importância para a existência humana É claro que como você pode perceber Se você está diante de um sacerdote Quando a gente fala em vocação A gente sempre se lembra muito que as pessoas Às vezes atribuem vocação à pessoa de um padre Ou à pessoa de uma irmã consagrada Mas a vocação é muito mais ampla Que a experiência de um sacerdote E por isso nós vamos conversar um pouco hoje Nós estamos num tempo muito favorável Para se conversar em vocação Num tempo em que o mundo carece de pessoas Que se disponibilizem diante da vida Com vontade de fazer de fato a vida valer a pena E só consegue fazer a vida valer a pena Quem encontra o seu lugar no mundo Quem encontra o seu lugar na sociedade Quem encontra o seu espaço de convivência e relação Se realizando como pessoa Ao dar resposta positiva A um chamado que sente para a vida Uns sentem o chamado para o sacerdócio Outros sentem o chamado para o matrimônio Outros se sentem vocacionados Para as mais variadas espécies de vocações Que existem no mundo No interior da igreja E em meio à sociedade E é por isso que hoje Nós queremos conversar um pouco sobre isso Porque a primeira vocação do ser humano Recebida já no batismo No cristianismo É a santidade Porque toda pessoa que busca a vida De intimidade com Deus E vai se tornando santo Melhorando como pessoa a cada dia Todo aquele que faz esta experiência Se realiza como pessoa E soma muito para a vida da igreja E para a vida em sociedade É claro que entrando em sua casa hoje Nós queremos conversar um pouco sobre isso No desejo de que você aproveite deste nosso programa Momentos de fé Para fazer a experiência de refletir um pouco Sobre sua vida Sobre os chamados que você tem sentido Pulsar em sua alma E quem sabe Através do nosso programa hoje Você não consiga dar uma resposta A vida A Deus Nosso Senhor E uma resposta Que vai te realizar como pessoa Para um chamado Específico na vida E que sabe Matrimônio Sacerdócio Vida consagrada Ou tantas outras experiências Hoje Para conversar um pouco sobre isso Eu trouxe dois jovens Aqui Jovens Que tem feito Uma experiência de fé Pela veste de cada um De nós aqui Você já pode identificar Que há diferenças E situações E fases E eu vou deixar Que eles Se apresentem Para você Que está em casa Hoje Eu costumo dizer os nomes Hoje Eu vou deixá-los à vontade Começando aqui Da ponta Para cá Sinta-se à vontade Meu jovem Sou Cássio Estou na fase De postulantado No priorado A senhora Aparecida E São Noberto Aqui em Montes Claros Da Ordem Primoçaratense Ah sim E você meu caro Então eu sou o irmão Antônio Sou Também da Ordem Primoçaratense Sou o oriundo Do priorado Nossa senhora Do priorado São Norberto Em Salvador Na Bahia Estou aqui em Montes Claros Para fazer Uma etapa Da formação Chamada Noviciado Noviciado Apostólico O que a gente tem A gente vai para Uma das casas Da nossa Ordem Para fazer Uma experiência Pastoral Então Estou aqui Em Montes Claros Desde o mês De março Olha a coisa boa Deixa-me Fazer uma consideração Para você Que está em casa Então você encontra Três pessoas Diferentes O padre Que vocês já conhecem E conduz os trabalhos Aqui no programa De Bartina Preta O novício Com o hábito Talar Branco Próprio Da Congregação Premonstratense Da Ordem Dos Premonstratenses E também temos ali O postulante Cássio Isto O Cássio E o Cássio Está numa experiência Mais inicial Eu quis trazer Para você Que nos acompanha De casa Exatamente Estas fases Do processo Formativo Como que Isso desperta Na vida De uma pessoa Cássio Fala um pouquinho Para nós Como é que começou Essa sua história E o que te conduziu Ao seminário Minha vocação O que eles chamam De vocação tardia Porque eu preferi Fazer um ensino superior Primeiro Eu fazia os encontros Vocacionais Junto com a minha faculdade Enquanto eu Estava cursando O curso de pedagogia Mas o que me chamou Mesmo A vida vocacional E o que me levou A ordem Foi lendo A história Da vida dos santos O que nós chamamos De ageologia A biografia Da vida dos santos Lendo a história Da vida dos santos Eu me identificava Eu sentia Aquele fervor Que eles têm E eu queria Sentir também Aquilo que estava Chamando eles Interessante Você colocar Realmente Como a biografia Dos santos Nos ajuda Muito Nos estimula Muito Na busca De uma relação De intimidade Maior com Deus Nosso Senhor Você vai ficar Você vai ficar Contente agora Viu meu jovem E quem está Em casa Há de convir Comigo Você nem precisava Dizer que é vocação Tardia Porque quem te vê Não fala Super jovem Só não sabia Só não sabia Eu que estava Adiantando o processo De estudos acadêmicos Ainda antes Do seminário Coisa boa E há quanto tempo Você está Nos Premonts Tratenses Eu entrei No dia 2 de fevereiro Desse ano Ah sim Desse ano De 2015 Já Você fez toda Uma caminhada Vocacional Estava junto Da sua família Participava Da vida Em comunidade Junto com A igreja local O ano de 2014 Foi todo Dedicado Aos encontros Vocacionais Mas participando Na sua paróquia De origem Sim E você é De Montes Claros Não Sou da Bahia Da Bahia Também Hum hum Gente Meu abraço Ao povo baiano E quando a gente Faz hum hum Que é bem próprio Do povo da Bahia Então nós temos Dois baianos Aqui hoje Não é isso Irmão Antônio Deixa eu perguntar Uma coisa Para vocês Ou melhor Vou pedir para vocês Falarem Para quem está em casa Há uma diferença Quem acompanha O Padre Jairo Por exemplo Sempre vê o Padre Jairo De batina preta E você está Com o hábito branco Cássio Você não está Com a veste Apropriada Dos premontos Tratenses Por hora Exatamente Porque é Sua fase Inicial De postulantado Você ainda Não tem Você não recebe O hábito Você recebe O hábito Apenas quando Você entra No noviciado E para as pessoas Que estão em casa Sempre há dúvidas A gente percebe Que o povo gosta Que o povo gosta muito Do sinal Da veste No sacerdote No seminarista Aquilo que identifica A pessoa religiosa O povo gosta muito É um sinal positivo Mas é claro Que nós também sabemos Que em nosso país Que é mais tropical Não é tão comum Às vezes Mais nas solenidades Uns usam mais Outros usam menos Isso é muito tranquilo Não é regra Mas também Não é exceção É uma realidade Muito tranquila Para a igreja No Brasil Mas eu gostaria Então de compreender Dentro das normas Dos premonts tratenses Quando está na fase inicial Ainda não usa Só vai passar a usar A partir do Do noviciado Do noviciado Eu ingressei no noviciado No final de 2013 De 2013 2013 2013 Lá em Lá em Salvador Então nós temos Uma Uma Ceremônia própria Para que a gente Possa Receber o hábito E a gente Quando é novício A gente passa A gente passa De forma oficial A ser membro da ordem E aí já Trajemos o hábito Para mostrar Atenção É o hábito Que São Norberto Nosso fundador Usava Sabe Senhores Convidá-los Aqui hoje Para a gente Foi uma experiência Muito Refletida Porque O meu intuito Com vocês Mesmo Aqui hoje É a gente poder Falar um pouco Sobre Aquilo que brota No coração Da gente Sabe Em relação A nossa fé Em relação A nossa busca De intimidade Com Deus Nosso Senhor E esse desejo Que vai brotando No nosso coração De servir a Deus Mas é interessante A gente Num determinado momento Da vida da gente Sente que a gente Quer servir plenamente A Deus E a gente percebe Que Servir a Deus É servir a igreja É servir o outro É anunciar o evangelho Como isso vai ficando claro Com o passar dos anos Não é à toa Que Nosso Senhor Jesus Cristo Diz Eu estou Presente neles O próprio Cristo Vai nos dizer Que está presente No outro Então se nós Queremos servi-lo Que nós possamos Ir ao encontro Do outro E no mundo Em que nós vivemos Nós percebemos Uma realidade Tão carente De Deus Tão carente De palavras De vida Tão carente De valores Tão carente Do próprio evangelho Que é a grande novidade Que não é nova Em termos cronológicos Mas é novidade Porque muita gente Desconhece Esses ensinamentos Que conduzem A plenitude A realização A felicidade Que conduzem ao céu A intimidade Com Deus Nosso Criador Então assim Trazê-los hoje É para falar Um pouco disso Porque quantos E quantos jovens Que talvez Possam até Estar nos assistindo Agora Têm suas interrogações Como eu faria Para ser padre Como seria isto Como é esta vida Ah Mas é muito triste A vida Sozinho Solitária A gente percebe Que na verdade Quem encontra Sua vocação Se realiza Estando ao lado De alguém Ou não Até recentemente Tenho comentado Muito Um pensamento Que a gente estabelece A gente conhece Pessoas casadas Mas profundamente Solitárias Porque Talvez A sua vocação Era outra E não conseguiu Dar uma resposta Para a vida Com autenticidade E achou Que o caminho Era esse E também encontra Sacerdotes Profundamente infelizes Porque Empolgados Num primeiro momento Deram uma resposta Para toda a vida Mas não era esta a vocação Veja que curioso Mas vamos falar Uma coisa interessante Aqui os meninos Vocês são Do conhecido Seminário Premonstratense Também hoje Priorado Ou mosteiro Nossa Senhora Aparecida E São Norberto Porque me recordo Que foi elevado A esta categoria Recentemente Ano de 2000 Não é tão recente Mas para nós Quando eu falo Recentemente É porque é uma experiência Nova aqui Para a região E assim O que eu observo Vocês Nós temos o seminário Sagrada Família Sagrada Família Sagrada Família E o dos Arautos do Evangelho Também falam É Os Arautos do Evangelho Estão ainda começando São várias expressões São várias propostas De seguimentos De seguimento De seguimento da vocação Com carismas diferenciados Para as pessoas Trilharem As congregações femininas Tem as carnelitas Tem as irmãs Da Divina Providência Tem as filhas de Jesus Tem várias De fato Várias Congregações femininas E ordens Que estão presentes Na igreja No interior da igreja O que não falta É lugar para você Servir a Deus Para você Acolher o projeto de Deus Na sua vida O Santo Agostinho Ele vai falar Que Deus coloca O seu desejo No coração do homem E basta o homem A partir dessa experiência Com Deus Com o Divino Encontrar esse desejo Mas para que esse desejo Seja realizado O homem também precisa Cultivar no seu coração Esse desejo Então vocação É quando você sente Que Deus lhe chama E você cultiva No seu coração Esse desejo E aí A igreja O mundo Está aí Para ajudar você Nessa Não somente Nessa escolha Mas em você Colocar em prática Isso A que você é chamado Você sabe o que Que eu vejo Irmão Antônio Que enquanto nós Não encontramos O nosso caminho Quando nós Não respondemos A esse chamado Que começa A arder Dentro de nós Nós não encontramos A paz Nós não ficamos Inteiros Eu por exemplo Eu senti o chamado Para o sacerdócio Garoto ainda Tinha uns 14 anos Eu escondi por dois anos Porque minha família Não seria muito favorável Então fiquei inseguro Naquela minha fase De praticamente infância Ainda Início da juventude Que agora estou Acabei de entrar Na juventude Pouco tempo atrás Pouco tempo atrás E assim Eu me lembro Eu percebo muito bem Que enquanto eu não Entrei para o seminário Eu não fiquei em paz E eu sou muito feliz Hoje Depois de 11 anos De seminário Foi o tempo que eu passei No processo formativo Porque eu fui de congregação E depois vim para Arquidiocese de Montes Claros E 11 anos Somados a mais 10 Que eu vou fazer De sacerdócio Esse ano Hoje graças a Deus 21 anos depois Eu fico tão feliz Por ver assim Que eu percorri um caminho E que Deus foi me dando Todas as condições Sabe De realmente me colocar Plenamente a serviço E estar realizado Para o bem da igreja Como é que tem sido isso Para você Cássio Fazendo essa experiência De começo Eu gosto muito De conversar Com o seminarista Que está iniciando Porque É um tempo De muitas descobertas Até mesmo De firmar A decisão Porque as vezes O pessoal pensa assim A entrada para o seminário Vai ser padre Não tem tanto tempo Pela frente Há um processo De amadurecimento Que está sendo proposto A pessoa Como é que você Se sente nesse sentido Isso é uma caminhada De nove anos Praticamente uma década Então Muita coisa ainda Muita água Para passar debaixo Dessa ponte Então Na caminhada Logo quando eu entrei Para o priorado Assim É uma família nova Que você recebe Tipo uma casa Onde você Almoçam juntos Rezam juntos Então assim Você deixa a sua família Mas ganha uma outra família Então Eu não me senti Tão solitário Não me senti Tão sozinho Estava sempre Fui muito bem acolhido Estava sempre Bem assistido Então Foi Está sendo tranquilo Para mim As pessoas pensam Que esta pessoa Tem uma vida Solitária e triste É É ilusão Pensar assim A grande beleza Da vida religiosa É porque A gente deixa A família da gente E a gente vive A nova família A exemplo Daquilo que Jesus Fez com seus apóstolos Então Quando a gente Entra No convento No seminário No priorado A gente A partir Daquele momento Vai conviver Não com aqueles Que a gente escolheu Mas com aqueles Que Deus escolheu Para a gente E aí A gente começa Esse Esse processo De construir De construir Uma família A partir Dos laços Do espírito São Norberto Lá no Lá no século XII Quando ele pensou Na vida Religiosa Ele pensou Em criar Uma comunidade De padres Que morassem juntos Que rezassem juntos E que levassem juntos A palavra de Deus Ao povo E esse ideal A gente vê Até hoje Expresso Na vida Dos permonstratenses Quando por aqui Chegou Em Montes Claros Em 1903 Quando chegou Lá em Salvador Em 93 Sempre Nós viemos Em conjunto Em comunidade Em família Para falar Desse Deus E algo que nos Identifica É o hábito branco Nós queremos Ser aqueles homens Que anunciam Cristo Ressuscitado Cristo Que vem trazer Alegria Cristo Que vem trazer A vida nova Mas é aquele Que passa Pela cruz Ou seja Aquele que sofreu E aquele que nos chama A junto com ele Sofrermos Porque quando Estamos com Cristo Todo nosso sofrimento Chega à vitória Então a vida religiosa Tem essa beleza Juntos nós sofremos Juntos nós nos alegramos E juntos Anunciamos a palavra de Deus Aos homens e as mulheres E tanto na vida religiosa Como na vida diocesana Como nas outras Mais variadas Formas de espiritualidade Nos carismas Em todos os seminários Congregações masculinas e femininas Uma coisa muito curiosa Porque voltando aqui na família Nós formamos família A família Ela deixa de ser De um pai E uma mãe E dois ou três irmãos Ou mais Alguns né Tem gente que tem família grande E se torna uma família Muito mais ampla Surgem muitos pais Muitas mães E nós nos tornamos pais As consagradas mães Nas vidas de todas as famílias Irmãos dos outros né E na verdade Nós saímos da nossa família Para depois Voltarmos ao povo Em benefício das famílias E mostrando Pelo anúncio da palavra Que todos formamos A grande família de Deus Nosso Senhor Irmão A promessa do evangelho né Que você terá Vários irmãos Vários Vários pais Várias mães E isso se concretiza De forma muito clara Né mesmo Né Nossa ordem Tem carro no Brasil Lá em Salvador Tem aqui muitos claros Tem em São Paulo Tem casas Em vários países da Europa Então Nesses lugares Também é nossa casa né Então nós podemos ir Para todos os lugares Que Vamos encontrar O mesmo jeito de rezar O mesmo jeito de viver O jeito Que Deus convidou O Senhor Norberto Que nós hoje em dia Colocamos em prática O Senhor Norberto Valorizava muito Esse sentimento de família Em todas as casas E o lema da ordem É um versículo Do Atos Dos apóstolos Todos viviam Em uma só alma E um só coração Todos comiam juntos Rezavam juntos Viviam juntos Uma só alma E um só coração Isso é muito bom Você Irmão Antônio Como Alguém que já está Novoiciado Antes do Novoiciado Foram quantos anos Na fase inicial Na fase inicial Sempre um ano Eu tive uma experiência Numa outra Família religiosa Morei um ano No Paraná Então uma outra realidade Um baiano Morando no frio Uma coisa Um pouco diferente E depois entrei Para o outro Nos diga assim Como é essa experiência E como você está Se sentindo hoje Ser alguém Que se prepara Para o sacerdócio Eu acho que Hoje em dia Hoje em dia Eu não me vejo fora Da vida religiosa Sempre quando a gente Entra na vida religiosa A gente entra Assim Eu vou dar um tempo Na minha vida Vou ver se aquilo É bom para mim E aí Eu fico Então eu acho que Hoje em dia Estar na vida religiosa É estar No lugar Que Deus quis Mas que eu Primeiramente quis Eu acolhi Aceitei E espero Com a graça de Deus Continuar Esse processo De formação De estudo E daqui a algum tempo Poder servir a Deus Como religioso E como sacerdote Quando a gente Fala sobre vocação E a gente precisa Entender isto É que Receber um chamado De Deus Nos possibilita Quando respondemos Sim Uma realização Felicidade Como você pode ver Nossa seminarista falou Eu não me concebo Fora da vida religiosa Não me concebo Fora da igreja Por quê? Porque você deu a resposta Ao chamado certo Dúvidas? Há Incertezas? Há Provações? Surgirão Mas assim é a vida Na busca de intimidade De relação com Deus Na busca Pela santidade Nós Cada dia mais Vamos Nos encontrando Como pessoas Que você possa A partir do nosso programa Hoje Com a presença Do irmão Antônio A quem nós agradecemos Presença do Cássio Não é? E por meio deles A presença Dos premontos tratenses Que foram os primeiros Religiosos Que chegaram aqui Em Montes Claros Antes mesmo Dos padres Diocesanos Nós queremos Mandar um abraço A todos Os responsáveis Pela casa De formação De vocês Aqui em Montes Claros Um abraço A todos os seminários A todas as Congregações religiosas E que nesta Nossa reflexão Possa ficar Para você Que está em casa Esse pensamento O que Deus Tem reservado Para mim Qual é o chamado Que Ele me faz Ao ver Esses homens Falar de entrega Da vida Para a igreja Com vistas Ao sacerdócio Há tantas famílias Que serão Assistidas Pelo ministério deles Que você possa Em casa Pensar Senhor O que tu queres De mim Chama-me Leva-me Onde as pessoas Precisam Do teu amor E Deus Nosso Senhor Te abençoe Mais uma vez Muito obrigado A gente agradece Também ao Padre Agradeço a todos E também convido Para você Quem quiser nos conhecer Nós estamos lá Na rua Lílio Brandes 619 No bairro Melo Temos missa todos os dias Às 11 horas Então pode ir lá Conosco estar na missa E também nos conhecer E quem sabe Poder também Tê-los lá Conosco No nosso seminário Então Deus abençoe a todos E que Deus desperte A vocação De cada um A partir Do encontro com Ele A partir da vida Da igreja De cada um Obrigado De nada Deus abençoe Deus abençoe você Que está em casa Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pai bondoso Derramai vossa graça Sobre esta água E que ela abençoada Possa ser fonte De força E graça E bênção Para a vida De todos aqueles Que a consumirem Derrame vossa bênção Senhor Sobre todas as pessoas Que nos acompanham Neste programa E que animadas Pelas experiências Aqui relatadas Ao menos um pouco Da experiência Destes consagrados Possam Encontrar forças Para dar sua resposta A voz Ao Pai de bondade Seja Para a vida No sacerdócio A vida consagrada Seja Para o matrimônio Seja Para as outras Tantas Vocações Que amparam A vida Constituem O vosso reinado E expressam O vosso amor Para com todos os vossos O Senhor Esteja convosco Ele está Em meio de nós Por intercessão Por intercessão De todos os santos E santas Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Até o nosso próximo Momentos de fé Se Deus quiser Força Diga sim Ao chamado de Deus Leva-me Aonde os homens Necessitem Tua palavra Necessitem De força De viver Onde falte A esperança Onde tudo Seja triste Simplesmente Amém